Eu perguntava do you wanna dance Me te abraçava do you wanna dance Lembrar de você Um sonho a mais não faz mal Foi uma festa cheia de curva livre Inávitola a luz que me acordou A bem a luz e o som de jovem e vidas Aquele tempo em que você sonhou Sentindo a velha tua energia Antes de frente na tua mão A grande feira passa no segundo O que eu vou lá de minha canção Quase no fim da festa Vejo que você se lembrou Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance Já dançava do you wanna dance Lembrar de você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Já dançava do you wanna dance Lembrar de você Um sonho a mais não faz mal Foi uma festa cheia de curva livre Inávitola a luz que me acordou A minha luz e o som de jovem e vidas Aquele tempo em que você sonhou Sentindo a velha tua energia Mãe perfeita na tua mão A luz inteira passa no segundo O que eu vou lá de minha canção